E aí galera beleza vamos pagar meu play brincadeira você me fala assim nem vamos para gameplay geralmente sempre tô gravando gameplay aí porra de gameplay chega de gameplay né porém já gravei gameplay de todas as armas que eu tenho de arbox vou começar a gravar gameplay de crises e outras armas porém as que eu já gravei não vai ser mais gameplay né porque não é mais uma gameplay eu não tô mostrando para vocês não vou mais citar cadência dano e etc né primeiro que você já sabe quem tá entrando na face e olha só olhar os vídeos anteriores que têm escrito gameplay que você vai ter uma noção mais ou menos aí de como você play fps joga com algumas armas hoje eu vou tentar já entrei aqui na face acabei de entrar era para ter gravado da parte que a gente longa mesmo ali da parte que a gente já entra no face porém vou começar daqui entrei direto no pvp não vou tentar tirar a reme aqui para aqui para né não quero que que eu vou fazer vou tentar pegar a rem então galera olha aqui ó é 870 né remito de 870 vou tentar pegar ela naquele esquema lembrando entrei na face fui direto para o pvp tá galera eu vou tentar porém vou tentar o esquema que eu faço sempre que é em 3 em 3 a caixa para a gente tentar tirar a rem e vamos ver vamos ver três caixa galera chamando aqui ou muito obrigado vamos abrir nada porém duas e dois flash e um fumaça agora galera não na minha opinião e na opinião que muitos aí eu terei que voltar ao lobby aí louco tentar tudo de novamente né porém eu vou continuar e não posso tirar praticamente fumaça e flash novamente eu tenho que tirar outras coisas beleza vai ver aqui porém ver uma mina né vamos ver que agora agora terei que vir uma pelo a um réis e a rem e já pensou que a pessoa um peça é muito cagado com 15 caixa porém tem gente que pega com menos aí 15 caixa não nove né total de nove caixas agora abrindo essa nove caixas aí eu a beleza só que tá vindo vocês presta atenção sempre tá vindo um de cada mais um diferencial e vamos ver que agora seria para sair eu o réis né a moeda de restrição o rei só moeda de restrição e o que só né que a rem e não só voltou de novo galera vou dar aquela aquela saídinha porém já se foi 12 caixa ou abrir aqui de novo e voltando aqui eu vou tentar o mesmo esqueminha você viu repetiu ou seja vamos sair e voltar de novo para ver se dá algo diferente porém contando agora vão dar 15 caixas com as que eu tinha aberto anterior e olha aí e aí a gente restrição feste me beleza agora pela lógica e pela lógica de muitos teria que vir a porém eu faço isso aqui galera pra vocês vamos dizer sim você está em 33 porém eu tô economizando duas caixas é mais tempo aí se você tivesse tirado 55 você teria tirado 15 caixa a possibilidade de você ter tirado ela não seria maior seria mas se eu não tirasse teria abrido as 15 caixa não tinha tirado ou seja perdi aí 6 9 12 4 caixa vamos dizer que deu tem 4 caixa pós fez a toa vamos lá moeda de restrição flash beleza é flash mas a receição eo a fumaça e agora bem ou não já foi praticamente aí 10 o padre uma mais galera o mouse aí não precisa atenção contando aqui quanto eu já gastei porém já gastei uns 10 de xp aí e não veio fazer o seguinte sair de novo vamos entrar novamente e vou abrir 5 caixa de uma vez era de uma vez né porém então vamos abrir agora que talvez eu vi já era foda-se e agora é para ver essa porra se não vi não vou tentar mais não vou ficar gastando gp atoa e aí galera vamos dizer e conta de baixo para cima de cima para baixo não sei sei que veio aí já se já peguei essa porra aí a rem 870 já era gameplay dela agora pois para gameplay valeu a ganhar gostado do vídeo e o seu like não esqueça de gostar de compartilhar adicionar os favoritos mostrar para o seu amiguinho e etc e curta nosso fanpage para estar participando de todas as promoções é isso aí galera valeu até mais boa sorte na tentativa e depois de pegar essa nova arma aí dos dozeiros tamo junto fui e 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